Ai meu Deus, o que eu faço? Karen, me dá um raio X da barca Me mostra todos os pontos de apoio Bom trabalho, Peter Você acertou 98% 98%? Valeu, Homem-Araia! Homem-Araia! Como é que é? Ai não, Peter Sobrecarga do sistema O que é isso? Oi, Homem-Aranha Ensaio da banda, era isso? Valeu, Homem-de-Ferro! Senhor Stark! Senhor Stark, quer ajuda? Quer que eu faça alguma coisa? Eu acho que já fez o bastante Então é assim Até a próxima!